Imagine morar em meio à natureza, rodeado de verde, em total conexão com a fauna e flora. No quintal, um exuberante lago, formado por três rios da bacia amazônica. Nesta série especial, vamos conhecer o complexo náutico Oasis da Amazônia e o futuro condomínio Praia, o Atumã. Hotel, resort, praia e arte-clube, tudo isso no berço dos mais desejados peixes da região, para os amantes da pesca esportiva. E tudo isso no Nortão de Mato Grosso. A nossa aventura começa aqui, na Avenida das Figueiras, centro de Sinop, na sede da Expand Empreendimentos. Iremos visitar o futuro de Sinop, o local que será a rota do turismo internacional. E você é o nosso convidado. Estamos a 500 quilômetros da capital do estado de Sinop. Percorremos 43 quilômetros pela BR-63, sentido norte. E mais 7 quilômetros em estrada de chão. No mapa, podemos ter uma noção do quão grande será o empreendimento. Mas, eu queria ver um pouco mais de perto. Agora nós vamos conhecer o local onde será o residencial dentro do complexo Oasis da Amazônia. Vai ser exatamente aqui, neste local, a qual nós estamos aqui olhando de fundo. E Sinop terá também uma praia. É isso mesmo? Sinop pode se dizer, então, que terá uma belíssima praia? É dentro desse complexo, né? Que esse é o condomínio com 434 lotes e terá uma praia de exclusividade desses condomínios. A única diferença que nós vamos ter é uma praia aqui, na região amazônica, a água doce. Comparando com uma praia do Nordeste, que a pessoa se desloca para uma grande distância, a pessoa vai estar aqui desfrutando de uma praia de água doce de exclusividade dos condomínios. Inclusive, todo esse condomínio foi muito bem pensado, planejado há muito tempo, né? Foi estudado há mais de 4 anos que nós estamos pesquisando em vários lugares do mundo pra trazer pra nossa região o de melhor. Pra poder atender a região como um todo, na questão de turismo e lazer. Ou seja, vocês buscaram referências internacionais de qualidade, de tudo que tem, do bom e do melhor, pra que Sinop seja contemplado com esse empreendimento. Exatamente. Inclusive, o nosso arquiteto pesquisou, tomou como base Miami, Bahamas, vários lugares do mundo, pra servir de inspiração, pra gente trazer isso pra nossa região aqui, pra ter atendido a população da nossa região. Além da praia, pista de caminhada, quadra de beat tênis, o Residencial Atumã terá dois lagos artificiais com espaço gourmet sobre o lago. Dentro do condomínio tem 4 hectares de água. Sobre esse lago terá dois espaços gourmet pra festas mais íntimas, né? Desses condomínios, pra que eles possam usufruir desse benefício. Além do acesso pela BR-163, o Residencial terá L ponto e pista para pouso de aeronaves. 1.500 hectares de floresta, mais de 100 hectares de água. Muita água. Não perca! No próximo episódio, nós vamos conhecer o local onde será implantado. Um dos melhores hotéis e resorts do mundo. Não perca! E aí